Disse o Senhor, a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Vamos continuar aquele nosso trato. Só está autorizado de sentar no seu lugar. Quem deu um sorriso verdadeiro para alguém do seu lado e deu uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. Já abençoa a semana dela, abençoa o dia, abençoa a vida dessa pessoa. Glória a Deus. Série Aceleração. Aceleração. Só uma coisa que você precisa saber. A nossa igreja é como um avião no ar. O avião no ar, quando você está sentado dentro do avião, parece que ele está parado. Ele fica voando a mil por hora, mas parece que está parado. Abre a porta do avião para você ver o que acontece. A velocidade é tão grande que você é sugado para fora e elevado. Você está sentado aqui, pode parecer que muita coisa não está acontecendo. Porque esse aqui é um avião. Está acelerado. A mais de mil por hora. Mas quem está fora, talvez você não veja o que está aqui dentro. Mas quem está fora está percebendo o que está acontecendo. Mas eu quero te acordar hoje para essa aceleração que Deus tem para a nossa vida. O Senhor, ele é o Senhor do tempo. Ele pode estar no tempo, mas ele vive fora do tempo. Ele está aqui agora, mas ele também vive no passado e pode visitar o futuro. Porque ele conhece o futuro, conhece o amanhã. Já preparou tudo. Inclusive, eu sabia que ele tinha preparado essa noite para a gente estar junto. Então, o Senhor é o Senhor do tempo. E olha só o que a segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro. Capítulo 3, versículo 8, diz para nós. Olha o que ele fala. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Fala com o seu irmão, não esqueça. Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Para Deus, um dia é como mil anos. Mil anos para Ele é como um dia, tanto faz. Ele pode visitar o tempo quando Ele quiser. E lugares que eu não posso chegar. Objetivos que eu ainda não posso atingir. Por mim mesmo, se Ele tocar na minha vida, na sua vida. A aceleração acontece antes do que você imagina as coisas podem acontecer. Sua cura. O retorno da prosperidade. O sucesso nos negócios. O reatar e a reconciliação na família. O Senhor pode todas as coisas. Nós estamos no mês de? Mês de junho é mês que? Cinco, seis ou sete? Então se seis é metade de doze, que é o final do ano. Nós estamos no meio do ano. Sabia que tem muita gente por aí que já desistiu na metade do caminho? Desacelerou e está pensando assim, não. Chegou o mês de junho. Meu projeto de vida não cumpriu nada. Vou esperar esse restinho de ano. Agora é o ano que vem eu tento. Restinho não, irmão. Enquanto as pessoas estão lá fora parando no meio do caminho. Parando no meio do ano. Parando no meio dos projetos. Vivendo na maldição do quase. Quase deu certo. Quase consegui. Quase conquistei. Quase peguei as dívidas. Quase casei. Não. Nós vamos acelerar de forma sobrenatural. Nós não vamos parar. Está só começando. Tem muita coisa para ser realizada. E o meio do ano é o meio para você rever suas metas. Olhar os seus projetos. Começar a olhar de novo o que você projetou no final do outro ano. Para esse ano. Ver o que se cumpriu, o que ainda não se cumpriu. Começar a orar e trabalhar. Você tem que voltar e ver os seus objetivos. Falar Deus, acelera isso para mim. Eu preciso dessa resposta. Quem está me entendendo? Tinha dois homens visitando ali a selva amazônica. Aí resolveram andar descalço. Colocaram o tênis na mochila, na natureza. Apareceu uma baita de uma onça pintada. Daquelas que botam medo. Qualquer um até dentro da jaula. Você fica com medo de vê-la de longe. Aí começaram a desesperar. Meu Deus, e agora o que eu faço? A hora que o cara olhou para o lado, o amigo dele estava colocando tênis. Você é doido, cara. Você acha que você vai correr da onça com esse tênis? Não. Da onça eu não vou correr. Eu vou correr mais do que você. A onça vai pegar você, irmão. Porque eu já estou de tênis para correr mais do que você. Sabe qual é o diferencial da nossa vida? É o tênis que a gente está usando. Não é o Nike, não é outro, não. Estou falando o seguinte. Qual é o tênis que você está usando? Tem muita gente lá fora que não está usando esse tênis. O inimigo está voando em cima com uma onça pintada. Mas se eu estou com um tênis do Evangelho, da oração, do jejum, se o meu tênis me leva para a presença de Deus e para a igreja, com certeza eu tenho um diferencial que muitos não têm. A aceleração está sobre a nossa vida. Enquanto eu for profetizando, aí você pode pegar a glória a Deus, aleluia, para mim, pega, guarda no bolso, põe na bolsa. Tá bom? Mas não deixa de pegar o que eu estou falando. Nós podemos, nessa caminhada, até ficar exaustos. Mas nós não vamos parar, porque nós sabemos que estamos realizando uma grande obra. Estamos envolvidos num grande projeto. Esse grande projeto se chama Reino de Deus e tem outro projeto atrelado, que é a minha e a sua vida. A nossa vida é um grande projeto. Fala com o seu irmão. Nós não vamos parar. Fala com ele. Você está comigo? Nós não vamos parar. Não vamos parar. Aleluia. Você quer a aceleração mesmo? Então ande por fé. Não ande por vista. Ande por visão. 99% das pessoas que nos procuram no gabinete pastoral, ou aqui no final do culto, ou antes do culto, ou em dias de atendimento, elas vêm falar para nós dos seus problemas. E algumas falam assim, ó pastor, desculpa eu estar falando para o senhor do meu problema. Eu falo assim, irmão, a mesma coisa de você pedir. Desculpa para o padeiro, porque ele te deu o pão. O padeiro tem que fazer pão. O pastor tem que ouvir. Aconselhar. Mas só que sempre fala assim, tá bom, eu ouvi o seu problema. Ouvi sobre a sua enfermidade. Ouvi sobre a sua angústia. Agora eu quero dizer, você vai sair daqui falando pela fé, de que isso já acabou, que a sua vida agora é outra. Não, pastor, mas ainda não mudou. Não mudou, mas vai mudar a partir do momento que você falar por fé, andar por fé. E dizer que vai acontecer. Porque quem é acelerado pela fé, meu irmão, a fé dele está tão alimentada que o medo dele vai morrer de fome. Amém. A fé, a minha fé, não é quando eu reajo às coisas que acontecem. O crente tem que parar de ser reativo. Agora eu vou ativar a minha fé. Olha o que aconteceu, não, irmão. Você não reage, a fé não é reagir por aquilo que está acontecendo. Mas é eu viver declarando aquilo que vai acontecer. Vou repetir. Fé não é viver sempre reagindo às circunstâncias. Fé é sempre andar dizendo o que realmente você crê que vai acontecer e vai acontecer. Jesus não falou, eu estou assim, qualquer um de vocês que disser para aquele monte, vai, e se joga no mar, ele vai se jogar. Ele não quis dizer, ah, não é se você tiver fé apenas. Porque ter fé é uma coisa, agora você tem que falar para essa fé se tornar realidade. Ele disse, se você disser ao monte, vai acontecer. O poder está na palavra. Começa a falar a partir de hoje. Deus está acelerando a minha vida, acelerando. Vai ter resposta, vai ter solução dos meus problemas. Não sei como, mas eu vou receber uma boa notícia daquela causa na justiça. Estou percebendo que vocês estão comigo mesmo. Mas pastor, se você for olhar pelo lado da razão, não dá para acreditar que isso vai acontecer, irmão? Apesar da razão, às vezes, está acompanhada da fé, a fé vai além da razão. Pastor, então, para quem que eu vou dar razão? Para a Bíblia, porque ela sempre tem razão. A Bíblia sempre teve e sempre terá razão e Jesus prometeu. Vai passar os céus e a terra, os seus problemas, as suas doenças. Muita coisa vai acontecer, mas as minhas palavras não vão passar. Tenha fé, tenha fé naquilo que eu digo, pratique, porque você será como uma casa que foi edificada na rocha. Problema, dificuldade, crise, governo vem, governo vai, huracão, perseguição contra a sua casa, sua família, mas você não cai, porque você está edificado nas minhas palavras. Nas minhas palavras. as minhas palavras não vão deixar você cair. Lembre-se, irmão, a Bíblia sempre tem razão. Tem coisa, irmão, que eu falo aqui que parece que o pastor ensaiou um negócio. O pastor ensaiou para me animar. Foi não, irmão. Eu só falo com convicção e alma. Eu tenho alma para pregar as coisas, porque eu estou pregando o que eu creio, é o que eu vivo, é a minha esperança. Se eu falar sem esperança no meu coração e sem acreditar naquilo que eu falo, você vai perceber. E como eu creio profundamente, eu gostaria que você creia profundamente. Moisés, tira o povo do deserto, aquele povo que era escravo, agora era livre, mas com mentalidade de escravo. Para você acelerar, você tem que largar de mão dessa mentalidade de escravidão. Mentalidade de escassez, de pobreza, de sempre tudo vai dar errado, aquele projeto não deu certo, aquele outro também vou parar de sonhar. Tem que parar com isso, essa é a mentalidade de escravo. E Moisés estava com aquele povo que só vivia murmurando, vendo milagre, 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 murmurava. A cada semana eles tinham vontade de desistir, se levantavam contra Moisés. Aí tem um tal de Coréia, da Tainha, Birão, os caras se revoltaram contra Moisés, dizendo, ah, Moisés não é o único cara de Deus aqui, não, a gente também é de Deus, nós também podemos ser sacerdote, nós podemos também fazer o que ele faz. E eles levantaram 250 homens contra Moisés. E Deus falou assim, tira o povo do meio desses caras perversos. e aí Deus deu uma palavra para Moisés, ele falou assim, vocês querem ficar com esses caras? Pode ficar, mas se eu sou um homem de Deus, a terra vai abrir e vai engolir todo mundo aí. A palavra de Deus diz que a terra se abriu, engoliu a família deles, mais 250 homens morreram, todos engolidos pela terra, vivos. e o povo vendo isso ocorrendo, desesperado, gritando, não, que isso não aconteça conosco, que Deus, Deus é Deus, Deus é violento. Só que irmãos, no outro dia, fala assim comigo, no outro dia, irmão, você sabe que tem gente que vive um milagre hoje, no outro dia já está falando mal de Deus? Ele vê um livramento hoje, no outro dia ele já está desviando. No outro dia, se levantaram contra Moisés de novo. Uma praga entrou no meio deles e começou a matar todo mundo. Passou Caio, 14.700 morreram naquele dia. Se não fosse intervenção de Arão, a pedido de Moisés e por ordem de Deus, a praga cessou e Deus falou assim, vou mostrar para vocês quem é que vai poder entrar na minha presença, fazer a expiação pelos pecados, fazer a adoração. São 12 tribos. Cada tribo vai pegar uma vara seca, um bordão seco e nós vamos colocar na tenda da congregação e amanhã vocês vão ver o que acontece. Olha o que Deus prometeu. Números 17 e 5. Presta atenção nisso, irmão, para você não perder. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. assim farei cessar murmurações dos filhos de Israel. Lê comigo aqui assim. Farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim. Mas repara depois da vírgula o que acontece. Com que murmuraram contra vós. Sabe o que Deus está dizendo aí? Falou mal dos meus escolhidos, falou mal de mim. Eu vou falar... Está falando de você. Se levantou contra você, se levantou contra o próprio Deus. Eles murmuram contra mim quando eles murmuram contra vós. Aí, irmão, pode tirar que eu vou te contar o que aconteceu. Cada vara tinha o nome da tribo e a tribo o nome da varinha que estava lá de Arão era a tribo de Levi. Aí surgem os Levitas. Quando Deus falou quem é que vai trazer a adoração, quem é que vai representar a expiação do pecado do povo. No outro dia, Moisés vai até aquele local que estavam as varas. uma delas tinha dado bulbo, flores e frutificou. Vara frutificando a vara seca frutificando da noite para o dia. Não, você não entendeu ainda. Vara de amendoeira que levaria sete anos para dar o primeiro fruto era uma vara seca, sem seiva e fora da terra. ela amanhece com flores, frutos e Deus falou assim, guarda essa vara que floresceu e tem frutos para todos os rebeldes murmuradores sempre lembrar de que eu sou Deus e o que eu faço com os murmuradores. Mas o curioso disso tudo, onde eu quero chegar? Deus acelerou e Ele disse assim, aquele que eu escuto Oi, oi, aquele que eu escolher florescerá. Você ainda não entendeu, mas eu vou te dar um mistério. Você foi convidado para vir aqui, você está visitando, você já tem um tempo que está aqui, você tem alguns anos e você acha que foi simplesmente você que escolheu estar aqui. Mas Jesus tem um recado para você, não fosse você que me escolhesse, mas eu no vento da tua mãe eu já te escolhi. mas eu te escolhi para quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Eu te escolhi para acelerar as suas bênçãos, acelerar a sua vida. Você vai chegar onde nunca chegaria sozinho. Vai alcançar o inalcançável. esse bom que está do seu lado. Ele está com um cara de murmurador e de gente que honra a Deus. Fala assim comigo, quem murmurar vai regredir, vai murchar, mas quem honra sabe que é escolhido florescerá e frutificará a tempo e a fora de tempo. Ei, é o nosso Deus que acelera o processo. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas pastor, como é que pode? Era só uma varinha no meio das outras. Quem é você no meio dos outros? Talvez vocês se acham nada, disseram que você não vai dar certo, mas você não é qualquer um no meio dos outros, você é alguém que Deus tocou e vai florescer. Aí o que aconteceu? Moisés trouxe e mostrou para todo mundo o número 17 e 9. Presta atenção, tem uma promessa para você aqui. Então Moisés trouxe todos os bordões ou as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel e eles o viram e tocou a cada um com o seu bordão. Olha só. Todo mundo teve que ver qual vara floresceu. Quando você está realmente com Deus, fiel, mesmo no meio das dificuldades, porque Jesus não enganou a gente não, Ele falou, no mundo tereis aflições, mas quem permanece fiel, uma hora a Bíblia diz que então vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, quem é fiel, quem não é fiel. Esse tempo vai chegar, essa hora vai chegar, não se desespere, mas uma coisa eu posso te dizer, a aceleração virá sobre a nossa vida e todo mundo vai ter que perceber que não foi você. Algo sobrenatural aconteceu na sua caminhada e Deus se fez florescer, frutificar de forma diferente. Onde ninguém prosperava, você prosperou. Onde todo mundo está triste, você tem alegria. Onde todo mundo está praguejando, reclamando, você está dizendo, não, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cadê o Zé Amaro? Está aí? Marido da Eliette. Só fica de pé, pessoal, olha lá, olha lá no canto, está vendo ele lá? Não, faz um oi assim. Pode sentar que eu vou contar pra eles aqui o que Deus fez na sua vida, no seu filho. Há tempos atrás, ele veio pedir oração para o seu esposo que o filho dele comprou uma empresa endividada em 2 milhões e 800 mil reais em Valadares, empresas de transporte interestadual. Ele comprou uma dívida, assumiu um pepino grande e nós oramos. Hoje ele está indo e voltando pra Valadares toda semana, a empresa está pagando as dívidas, renegociando, está começando a adquirir ônibus de outras empresas em outras cidades, aumentando o negócio. E ele falou assim, pastor, o negócio foi tão bom que eu tive que ir lá ajudar meu filho, nós estamos juntos. Me contou hoje o testemunho. A aceleração. Por falar em aceleração em Valadares, pastor Flamarion que está lá há 18, 19 anos já, todo mundo dizia assim, pastor não dá certo em Valadares, é terra que mata profeta. Irmão, eu fico triste quando o crente começa a profetizar que o diabo é vencedor. será que tem alguém aqui fazendo isso? Só profetizando que o diabo está fazendo a sua vida? Para com isso, irmão. Flamarion chegou lá e é um som de aceleração na vida dele. Programa de rádio, comprou uma rádio, uma igrejinha pequena de Valadares lá, feia, irmão. Construiu sete andares, eu acho, de estacionamento, cresceu a igreja, com galeria, cabe mais de duas mil pessoas, tem programa de rádio, de TV, eu falo até com o São Flamarion, que hora que você dorme, cara, porque eu só vejo você trabalhando, uma hora que está pregando em São Paulo, está em Valadares, amanhã está no Nordeste, está em congresso, um som de aceleração. Não importa qual é o seu ramo, o seu negócio, o que você sonha, Deus pode acelerar quando você se dispõe, anda em fé e crê que Ele é o Senhor do tempo e Ele é o Senhor da sua vida. Um som de aceleração. Você pode levantar a mão e dizer assim, eu quero sempre ser instrumento nas mãos de Deus, para Ele me acelerar de forma sobrenatural. Ah, irmão, quando a aceleração está por vir na sua vida, o diabo percebe e Ele se levanta com fúria. Desde o início, a nossa igreja lá, lá na Diamante 620, a igreja crescendo e toda hora um líder sendo atacado, a família de um líder, com um liderado, alguém que queria servir e começava a sofrer. Nós passamos muitas batalhas juntos, orando juntos, conversando juntos e eles estão de pé. Um ou outro, irmão, que não tem convicção de fé, que não quer ser pastoreado, que não quer andar de baixa autoridade, acaba desistindo e indo embora e do mesmo jeito que chegou aqui falando mal de outra igreja, sai daqui falando mal dessa também. Como é que Deus vai acelerar uma pessoa assim? Inclusive, todo mundo já teve uma experiência ruim em alguma igreja. Deixa isso para lá, porque se você viver uma vida acelerando, olhando o retrovisor, você vai bater e morrer. Você quer acelerar? Olha para frente. De vez em quando, olha o retrovisor só para ver onde caiu para você e não errar mais. Já percebeu que o parabrisa é muito maior do que o retrovisor? O parabrisa é para você estar sempre olhando para frente. retrovisor, e de vez em quando, por segurança, olha para trás. Porque o Senhor está me dizendo, tem alguém aqui que tem uma vida trancada pelo seu passado. Vive no passado, contando a história do passado, fracasso e decepção do passado e só conta a testemunha de vitória do passado, não tem nenhum testemunho novo para contar. Por isso você veio aqui, Deus quer acelerar a sua vida para você ter novos testemunhos. Estava nos Estados Unidos, percebia uma grande quantidade de moradores de rua. Mas, irmão, 99% eles são doidos, não é só moradores de rua, não. Usando droga à luz do dia, droga à noite. Eles não fazem mal para ninguém, mas estão ali doidos, conversando sozinhos, fumando maconha na rua, aplicando na rua, e ali, entra na luchonete, entra em lugares, começa a olhar para o céu, conversa com não sei quem. E isso se deve, se deve, depois da pandemia, me contaram que isso aumentou muito. eu percebi um espírito de loucura na vida dessas pessoas. Quem sabe como foi a vida deles antes, estava até em ascensão, alguma coisa fez eles parar. Fez eles regredirem a ponto de agora estarem escravos de drogas, de situações. Muitas pessoas pararam na pandemia e não conseguiram mais acelerar. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Sabe qual igreja você está? Para a honra e glória do Senhor Jesus, numa igreja que cresceu na pandemia. A unção de aceleração está sobre nós. Se você quiser, é só pedir a Deus. Existe um portal aberto nesse lugar que derrama uma unção de aceleração sobrenatural sobre a nossa vida. Mas cuidado. Eu disse que o diabo se levanta e ele faz o seguinte. Ele só quer tirar a sua visão. Primeiro ele vem te estar colocando medo. O medo é um instrumento para você enfraquecer toda a sua mente. Porque o medo é inimigo da fé. É inimigo de promessas. Mas nós somos inimigos do medo. O nosso medo é morrer de fome porque nós estamos alimentando aqui a nossa fé. O diabo quer tirar o seu foco do futuro para você viver com foco no passado. Porque ele sabe o futuro dele. Só quer desviar o seu foco do seu futuro. Que é glória, eternidade, vitória, aceleração. Se você foi vergonhado ou passou vergonha em alguma área da sua vida não pode ser um bom pai uma boa mãe hoje se arrepende disso ou não pode ser um bom amigo ou um bom servo uma serva de Deus que você gostaria de ter sido Deus tem um recado para você você na sua mente você vai voltar naquele momento da sua vergonha porque Deus tem uma promessa para você que está em Isaías 61, versículo 7 em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e em lugar da afronta exultareis da vossa parte por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61 foi a parte que Jesus pegou para ler o dia que entrou lá para levar a palavra na sinagoga e disse assim o Espírito do Senhor está sobre mim vou pregar vou salvar vou curar porque Ele está sobre mim e Ele vai falando falando o que Isaías disse Isaías fala o seguinte seu Espírito do Senhor está sobre a sua vida no lugar da sua vergonha terá dupla honra e você que perdeu vai possuir o dobro se a gente fala Deus institui o que eu perdi não você tem que ser mais ousado Senhor eu quero o dobro do que eu perdi eu não quero nem o que eu perdi eu quero duas vezes melhor daquilo que eu tinha fala comigo aceleração irmão quando Jesus chega não tem como não ficar acelerado todo mundo tem vontade de conhecer Nazaré Cafarnaum Jerusalém por que será que essas cidadezinhas que alguém até disse um dia Jesus de Nazaré pode vir alguma coisa boa de Nazaré até que ele conheceu Jesus falou não o Senhor é o Deus vivo aqui na terra sabe que essas cidades foram famosas porque Jesus passou lá ele morou passou viveu sabe por que muitas pessoas são citadas até hoje depois de mais de dois mil anos estão na Bíblia e você fala sobre elas porque elas conviveram com Jesus rei você não entendeu não Jesus está na sua casa não vão lembrar de você como derrotado eu e você já tivemos muitas derrotas mas vão lembrar de nós pelo que Deus está começando e vai continuar fazendo a nossa vida crescimento bênção fala comigo crescimento bênção aceleração libertação alegria prosperidade ei algumas doenças famosas perderam a fama depois que Jesus encontrou com elas eu pensei que o câncer era violento Jesus é mais violento que o câncer nós temos já aqui na igreja três testemunhas de duas moças que estavam mortas mais um senhor o pai da Beth que hoje inclusive está começando a falar todos em coma desenganados pelos médicos acabou chega vamos desligar os aparelhos mas essa igreja orou eles acordaram levantaram o coma virou gripe porque Jesus passou lá quer dizer em gripe quem está me entendendo aí tem gente que fala assim é pastor na vida dá jeito para tudo menos para a morte você está enganado Jesus passou lá pegou a chave da morte e agora da vida eterna eu quero te lembrar uma coisa olha só você sabia que para fazer um vinho vamos supor que fosse um vinho e um vinho de extrema qualidade antes dele chegar nesse copo eu tenho que larar a terra preparar o pH da terra plantar aguar cuidar rodar depois de seis anos começar a colher depois que colher se o fruto for bom eu começo a preparar fazer o vinho coloque em barril depois que ele vai ô irmão 15, 16 anos para sair depois da semente uns 16 anos eu sou a videira verdadeira vós sois os ramos todo aquele que estiver ligado em mim vai dar fruto quem está ligado em mim vai dar fruto quero te contar uma coisa o primeiro milagre de Jesus registrado foi o milagre de aceleração o vinho que levaria 16 anos na melhor qualidade foi feito de um segundo para o outro em talhas de água ele acelera porque o papai dele acelera ele também acelera ele disse meu pai trabalha até agora e eu também trabalho e não vou parar ai irmão encheram as talhas de água ele só deu a unção de aceleração o que era apenas água virou o vinho o mestre Sala disse todo mundo coloca o pior vinho primeiro e o melhor depois o melhor é o melhor primeiro em pequena quantidade depois o pior ninguém percebe essa diferença vocês colocaram um bom no começo um melhor e excelente no final ei pega isso ai para sua vida se está bom quer dizer que Jesus vai fazer acelerar e vai ficar melhor e mais excelente do que está hoje vai ser muito melhor amanhã melhor é o fim das coisas do que o início delas não importa como começou nada começa grande começa pequeno mas depois você vai ver bênção sobre as suas mãos as vezes a gente está tão acelerado envolvido na euforia no barulho na vontade de conquistar no dia a dia que a gente não acelera de verdade só acha que está acelerado vai dormir cansado alguns entram em depressão Jesus deu uma lição para nós ó quer acelerar de verdade para tudo quer acelerar de verdade para tudo vai para o quarto fica de joelho lá no secreto joelho no secreto porque quem pode acelerar vai estar te ouvindo irmãos eu estive lá na nossa igreja a primeira igreja tem 100 anos no fundo da igreja tem a casa que era da pastora Aimé que fundou a nossa igreja essa mulher teve uma unção de aceleração tão grande que o Ângelo Stempo que cabe mais de 2 mil pessoas ficava lotado de manhã tarde e noite ela fazia 7 cultos por semana 3 vezes por dia ela fazia 21 cultos por semana viajava um país onde ela ia milhares de pessoas mas ela tinha um segredo que eu vou te contar agora quem quer aprender esse segredo olha a foto que eu tirei do banheiro dela essa é a foto do banheiro dela a banheira onde ela tomava banho tinha um chuveirinho ali atrás mas tem um detalhe que eu quero te mostrar nesse banheiro banheiro azulejado dá um foco aí naquela foto aqui foca mais sabe o que é isso aqui irmão? está todo mundo vendo aí? você está vendo isso aí? esse era o local onde ela não ela sempre ficava em oração aonde ela orou o joelho dela desgatou o azulejo você não está entendendo você só está aqui porque você é fruto do joelho de alguém a sua vida vai se acelerar quando você parar tudo e começar a ficar mais de joelho na presença de Deus a vida não vai acelerar sua vida seus negócios seus relacionamentos vão melhorar crescer e serem outros quando pelo menos você começar a fazer um risquinho no azulejo ou no taco ou no piso no granito é difícil, né? mas quem sabe desgastar um pouco do granito lá do seu quarto não sei? quem está pegando isso aí? ei eu sou fruto de joelho de alguém essa igreja é fruto do joelho de alguém o medo, irmão pode tentar te paralisar crise financeira crise conjugal o medo de não conseguir sustentar a família de trazer provisão para casa mas a bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo o verdadeiro amor vem dele creia nesse amor e aquele amor o medo vai embora e a aceleração chega sobre a sua vida está cansado? eu posso continuar? estou terminando irmão eu quero o seguinte eu vou fazer uma corrida entre uma Ferrari e um Fusca imagina comigo uma corrida vai começar agora uma Ferrari e um Fusca qual dos dois vai vencer essa corrida? vocês não sabem não? não dá nem para imaginar? Ferrari? depende de qual combustível eles colocaram quem aqui já colocou a gasolina adulterada no carro e descobriu quando saiu do poço o carro já aconteceu com você? qual é o combustível que você está colocando que você está colocando aí na sua cabeça? a sua mente está sendo lotada de qual combustível? qual combustível tem no seu celular na sua TV nas coisas que você lê nas pessoas que você conversa tudo isso é combustível você pode até ser uma Ferrari com combustível errado você não acertou nunca e Deus te criou perfeito perfeito para ser mais do que uma Ferrari o seu cérebro tem mais de 4 trilhões de conexões ele é o sistema mais complexo do planeta Terra é o cérebro mas se você andar com pessoas erradas ele vai virar o cérebro de um mosquito não sei nem se um mosquito tem cérebro mas é uma comparação que eu estou dizendo a aceleração chega quando você abre mão de algumas amizades de algumas leituras troca essa leitura isso por outra coisa porque Deus é o Senhor do tempo mas Ele quer que nós respeitemos o nosso tempo na série aceleração vou falar sobre o tempo ainda nós vamos aprender muito sabe existe uma aceleração chegando para muitas pessoas aqui que já conheceram o fundo do poço talvez esse fundo do poço chegou até por uma permissão de Deus para que você veja que você não podia mais continuar naquela vida do fundo do poço te mostrou que é o pior lugar que aquela vida podia te levar só que agora você encontrou o melhor lugar para sonhar crescer e acelerar você encontrou o melhor lugar para acelerar a sua vida para crescer e ter uma nova vida mão mesmo que você pareça quebrado no caminho onde você está profetize aquilo que você quer viver aquilo que você quer ter aonde você quer chegar ande pela fé fique de pé no seu lugar aí meu o que Deus vai fazer na sua vida o que nunca fez Deus vai fazer além do que você está pedindo Deus faz além Deus é o Deus que acelera essa unção está no ar aleluia ele vai fazer muito mais entrega nas mãos dele os seus sonhos os seus ideais vem fazer Senhor na nossa vida aquilo que nós não contemos vem fazer o que o homem fez vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel a viva a nós vem fazer o que o homem fez vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel a viva vem cumprir vem cumprir o que o homem fez vem cumprir o que a história nunca viu em Joel a viva aleluia ele está vindo fazer aquilo que você nunca pode fazer sozinho alcançar o inalcançável atingir o inatingível realizar aquilo que para o homem não é comum feche seus olhos entregue ao Senhor agora tem uma área ou áreas da sua vida que você precisa acelerar mas confessa isso para ele fala para ele vir te ajudar porque ele é aquele que pode entrar onde você não pode fazer o que você não pode Senhor visita o teu povo com teu espírito visita cada lar cada família agora Pai vem trazer uma unção de aceleração ninguém pode ficar parado e regredir acabou a murmuração agora a sua palavra de fé de promessa nós pedimos ao Senhor uma unção de aceleração e a partir de hoje nessa série que nós aprendamos mais como acelerar na tua presença ser acelerado pelo seu espírito o Senhor que fez os céus e a terra em seis dias descansou no sétimo para nós ainda não é momento de descanso mas descansaremos do Senhor do Senhor e na sua palavra vem Senhor e faz a nossa vida o que não podemos fazer vem fazer o que homem nenhum homem pode fazer vem fazer Senhor aquilo que só nós só que não conseguimos fazer aleluia vem fazer o que nem um homem fez vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir os espíritos em Joel avivador vem fazer o que nem um homem fez vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir os espíritos em Joel avivador a unção está sobre vós aplauda o Senhor glorifica agora exalte o nome daquele que é o nome de todas as coisas daquele que pode acelerar a unção sobre a nossa vida aleluia espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim portanto curta esse vídeo compartilhe mas venha nos fazer uma visita nós te esperamos nós te aguardamos nos acompanhe nas redes sociais Deus te abençoe